Olá amigos, hoje estou aqui na praia para fazer um vídeo para vocês, para vos dar uma dica sobre uma cana de surfcasting. Existem, como vocês sabem dizer, as canas no mercado e muitos de vocês têm vindo a nós a pedir conselhos para comprar uma cana de surfcasting já de uma gama média, média alta. E na verdade deparam-se depois com um problema, que é um problema justo, que é uma cana de média alta, é uma cana que pode ir para os 500, 600 euros. São canas realmente caras. E portanto depois, para alguns de vocês e bem, e para nós também, torna-se complicado dar esse valor por uma cana de pesca. Na verdade, há canas de 500, 600 euros que valem todos os euros, não é isso que está em causa, mas nós temos as nossas prioridades e portanto, temos que comprar de acordo com aquilo que podemos e de acordo com a nossa disponibilidade naquele momento. Bom, o que é que acontece? Acontece é que alguns de vocês foram evoluindo e que estão connosco, através das nossas dicas, têm-nos jogado um feedback fantástico, têm começado a apanhar peixe, ainda com alguma dificuldade, porque alguns de vocês não sabem ainda ler o mar, que é uma coisa muito mais complexa. Mas, dizia eu, foram comprando material, foram apanhando o seu peixe e querem evoluir. Hoje, trago-vos aqui uma cana, que nos espantou muito. É uma cana de surfcasting, que é da Daiva. Ela é da Daiva. É uma cana da Daiva. E o modelo desta cana, é uma Primecaster. É uma Primecaster 3, de 425 S33. A Primecaster é uma família de canas que começou na Primecaster 1, 2, agora vai na Primecaster 3. E o que é que surpreendeu nesta cana? Está aqui o modelo, vou deixar aqui este modelo, para quem quiser comprar depois esta cana. Está aqui. Portanto, este é o modelo da cana. Uma cana de 425 S3. Ação 100, 1225 S3. Pronto, está aqui o modelo da cana, para quem quiser depois comprar esta cana. Já agora, já que estou aqui ao pé de vocês, aqui ao pé desta câmara, a cana tem um porta-carretes Fuji, como vocês estão a ver. Porta-carretes Fuji. A cana é lindíssima, num azul escuro. Porta-carretes Fuji. E um porta-carretes muito bem construído. Reparem, eu fechei. E já não sai daqui. Excelente construção. E depois, passadores Fuji e Alconite. Aqui, passadores Fuji e Alconite. E aqui a ponteira da cana. Portanto, é uma cana toda Fuji. E reparem, esta ponteira é uma ponteira grossa. Ok? Uma ponteira grossa. Vocês já vão ver a potência que a cana tem. É uma ponteira grossa. E tem, ora bem, tem a ponteira e depois tem mais 6 passadores. Portanto, tem 7 passadores. Uma cana com 7 passadores. E então, vamos falar desta cana. O que é que espantou nesta cana? O que espantou nesta cana foi a potência que a cana tem. Ela é feita de um carbono. As paredes de carbono não são especialmente grossas. O que é fantástico. Porque torna a cana ainda mais leve. Há canas com paredes muito, muito grossas. Pois tornam-se canas pesadas e descompensadas. A parede de carbono desta cana não é especialmente grossa. Como vocês aqui podem ver. Reparem. Não é especialmente grossa. Aliás, isto é a panágio das canas da daiva. A daiva não é conhecida por ter canas com paredes muito grossas. É conhecida por ter canas com excelente carbono. E portanto, é o que aqui aconteceu. Na verdade, nós conseguimos com esta cana. Porque já pescámos com ela. Performances iguais às canas de topo de gama da daiva. E foi isso que nos espantou. Que é uma cana. Esta cana é uma cana abaixo de 300€. Portanto, esta cana responde na íntegra. Àquilo que alguns de vocês nos foram pedindo. Que é uma cana potente. Uma cana para vários anos. Isto é uma cana para muitos anos. Uma cana potente. Uma cana para muitos anos. E que, na verdade, custa praticamente metade. Esta é que é a verdade. Custa praticamente metade. Das canas de topo de gama da daiva. Mas a nível de material. É praticamente igual. Não tem passadores em titânio. Como os topos de gama. Mas tem uns passadores Fuji e Alconi. Que dura muitos anos. Mesmo para quem não trata bem as canas. Depois tem uns acabamentos fantásticos. Reparem nestes acabamentos. São estes detalhes. Pois que quando se escolhe uma cana. Tem que ter atenção. Este. Olhem aqui. Este acabamento. Deste verniz que aqui está. Super bem acabado. Que é para não vir aqui entrar qualquer água salgada. Para não vir aqui entrar. Para não entrar aqui nenhuma água salgada. Que isso é que depois vai arrebentar com os passadores das canas. É que quando a água salgada vem para aqui e para dentro. E isto começa. Enfim. O sal destrói tudo. Não há hipótese. O sal destrói tudo. Tudo. Até os cascos dos barcos destrói. Quanto mais passadores. Portanto. Se entrar para aqui e para dentro. Ora bem. Reparem bem. Este acabamento. Os acabamentos dos passadores são fantásticos. Não há aqui um passador. Que esteja mal acabado. E portanto. Dizia eu. O que é que espantou na cana? É isto que vocês agora vão ver. Reparem no seguinte. É uma cana muito poderosa. Mas ao mesmo tempo. É uma cana que não castiga. Ou seja. Enquanto há canas que são paus. E se vocês não tiverem técnica. Vão acabar por não tirar qualquer partido da cana. Esta cana de surfcasting. É uma cana. Cheia de potência. Ela. Quanto mais técnica e mais força lhe damos. Mais ela verga. É uma cana com muita energia. É uma cana progressiva. Com muita energia. E que na verdade. É uma cana que vai armar toda. Desde o terceiro elemento. Primeiro. Desde o primeiro elemento. Onde nós pomos o nosso porta-carretos. Até ao terceiro elemento. Portanto. É uma cana que. Se nós lhe dermos com técnica e com força. Ela vai ficar toda armada. E ao ficar toda armada. É uma cana cheia de potência. Porque na verdade. O segredo do lançamento. É conseguir vergar bem aqui o segundo elemento. Porque se nós conseguirmos. O primeiro verga-se sempre. Não é o primeiro. Nós conseguimos sempre armá-lo. Mas se nós não conseguirmos. Armar aqui o segundo elemento. Não vamos conseguir fazer nenhum lançamento de jeito. E portanto. Nós com esta cana. Vamos conseguir claramente armar este segundo elemento. E quem arma o segundo. Consegue também dobrar o terceiro. E portanto. É uma cana que pela sua potência. Consegue trabalhar chumbadas de 150. 160 gramas. Sem problema. Obviamente. Se eu puser aqui uma chumbada de 140. Fantástico. 130. Sem problema nenhum. Mas às vezes o mar está com mais força. E nós temos que colocar 150. 160. E às vezes um pouco mais. E vamos para o 165. 170. E esta cana não se queixa com este tipo de chumbada. Nós testámos-la com este tipo de chumbadas. Chumbadas de 150. E isso foi com o que pescámos sempre. Nem sequer fomos abaixo das 150. E depois carregámos-lo com 160. E a cana correspondeu. Sem problema nenhum. Portanto. Porquê é que nós trazemos a cana? Trazemos a cana porque é uma cana potente. É uma cana tubular. Não é uma cana híbrida. É uma cana que arma muito bem. Ou seja. O que é que existe. Aqui a dizer também arma muito bem. Que é. Eu coloco a cana no suporte. E ela fica armada a pescar. Ou seja. O fio fica armado a pescar. É uma cana que arma muito bem. E portanto. Vocês têm aqui uma excelente alternativa. Abaixo de 300 euros. Para quem. Ambicionava ter uma cana com características topo de gama. Porque esta cana tem características topo de gama. A nível de carbono características topo de gama. A nível de porta-carredes fuge. Passadores fuge. Que usa cada vez que eu já partilhei convosco. E reparem no seguinte. Vejam bem a potência que esta cana tem. Uma cana cheia de força. Não é? Faço isto. E ela para logo. Não é uma cana que só o elemento da ponteira. O terceiro elemento é que está a abanar. Não faz isso. Mas também não é uma cana bambona. Muito longe disso. Porque as canas bambonas depois não conseguem prestar chumbadas. São canas com pouca qualidade. Esta é uma cana de excelente qualidade. Uma grande cana de surfcasting. O que é que... Uma opinião muito, muito pessoal sobre esta cana. É... Aquilo que nós consideramos que vale mais do que o preço custa. Claramente. Para além de ser uma cana lindíssima. Que é na verdade o menos importante. É uma cana super bem construída. Que a Daiva fez. Para um mercado de média e alta gama. Mas que na verdade. Não deixa nada, nada a desejar. Às canas de topo de gama que a Daiva tem. E tem mais uma particularidade muito interessante. É que as canas de topo de gama da Daiva. São canas ainda mais rígidas. E nota-se isso. Numa Sky. Numa Tournament Caster. São canas ainda mais rígidas. Estou a falar sempre em canas tubulares. E esta cana vai permitir. A quem já consegue lançar bem. E evoluiu de uma forma muito mais rápida. Porquê? Porque não castiga tantas costas. É uma cana que ajuda a lançar. Porque é uma cana progressiva. Porquilo que eu acabei de dizer. Isto não é um pau seco. Eu detesto este tipo de canas. São aquelas canas tipo pau seco. Que a pessoa gasta 700, 800 euros numa cana. E depois aquilo é um pau seco. Não serve para nada. Esta não. Esta é uma cana com potência progressiva. Que, reparem bem. Estou aqui a fazer força. E ela está aqui. Uma grande cana de surfcasting. Podem comprar à confiança. À vontade. Nós não somos patrocinados. Ganhamos zero com isto. Não é nada disto. Que nós não estamos aqui a vender nada. Nós é. Entregamos todas as semanas. Um vídeo para vocês. E hoje o vídeo é sobre uma cana de surfcasting. Fantástica. Que vale muito mais do que o preço de custa. É a Daiva Primecaster 3. Está aqui como já vos disse. Tem aqui uma grande cana de pesca. Para isto. E apertar com ela. Coloca a chumbada. A muitas. Muitas dezenas de metros. Muito mais do que 100 metros. Uma grande cana de pesca. Fica o vídeo. Este era o vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Porque na verdade escolhemos aqui uma cana que fecha o gap. Entre as canas de gama um pouco mais baixa. E as canas de alta gama. Fecha o gap. Custa menos de 300 euros. Volto a repetir. E tem aqui a cana para muitos. Muitos. Muitos anos. Uma grande cana de pesca. Que na verdade. E só para terminar o vídeo. Não ficamos com uma. Porque nós temos várias canas de pesca. E não faz sentido. Para fazer coleção de canas. Porque se não tivesse uma cana de pesca. Ou se tivesse para comprar uma cana de pesca. E não quisesse gastar 500, 600 euros. Era sem dúvida. A Primecaster 3. Tubular. Ação 33. 4,25 metros. Uma cana lindíssima. E cheia de força para nós pescamos com ela. Um forte abraço para vocês. Gostaram do vídeo. Ponham o vosso like. Até para a semana. E boas pescas. Divirtam-se. Um abraço.